O Atlético conseguiu manter quase todo o elenco que ganhou praticamente tudo ano passado e um dos que saiu foi vendido, é o Alonso, que está aí em negociação, não sei o que você pode falar para a gente sobre essa negociação e tem o Pavon também que está em uma situação encaminhada para o meio do ano. O elenco finaliza aí ou vocês conversam sobre novas reposições e outra? Já tem promessa caso ganhe alguma coisa às 22, vai ser aqui de novo ou é outro destino? Vai ser aqui de novo, caso ganhe 22, vai ser aqui de novo? Ah, entendi a pergunta agora, a promessa, né? Não, o que eu acho é o seguinte, o Alonso está bem encaminhado, eu não gosto de ficar falando muito, tem pessoas, o Rodrigo Caetano é o diretor de futebol, não quero estar, a gente acompanha, sabe o que está acontecendo, o Sérgio também, com ele é o presidente, então eu prefiro essa parte que eles falem, mas está público já aí a negociação com o Alonso, espero que ele se concretize, mas deixa por conta deles falar em relação também, a outra pergunta em relação de Pavon também, tá? A gente está otimista com o 22, eu acho que o grande reforço do Atlético foi manter praticamente todo o time que ganhou, que fez uma campanha maravilhosa em 2021, marcante em 2021, trouxemos reforços ainda de qualidade, né, que agregaram o Atlético, foram poucos pontuais, mas foram reforços que agregaram, então o nosso time está tão forte, ou talvez um pouco mais do que até 2021, isso nos deixa, enche de otimismo, e a gente está na expectativa, espera ganhar título, e vai ter promessa, aí tem que ser diferente, né, não vai ser essa aqui não, essa aqui já foi bem desafiadora, não que eu esteja fugindo do desafio, vamos ter outro desafiador, mas vamos fazer uma nova, uma diferente, ainda não sei qual vai ser, não, se Deus quiser, quero pagar.